Comparação e competição, conosco não, poucos que tentaram, decidiram juntar-se a nós, mas a turma do Pico disse, que no ataque, não se manda defesa, quem tem mano dá, chato, confirma aí, que aqui, tá cheirá por favor. Reines, sempre produções, o Potente das Novidades. Mãe, mano, tenta, a minha troca, cê toca negra o país, faz perder, cê toca no voilô, faz perder, cê toca no sai dali, faz perder, cê toca no terceiro, faz perder, cê toca no manequim, faz perder. Oh, faz perder. Oh, faz perder. Oh, faz perder. Oh, faz perder. Chefe da taxa, o próprio DC, isso é aquele manequim, porque conosco vocês vão correr, pura. Tudo começou por um tris, a guerra veio do passado, mas trouxe o futuro mais feliz. Começa a falar dos difíceis, não é grupo aí, mano, é manequim, isso é que é a turma do Pico, conosco nunca tenta só, porque também somos pobre rico. Chama-me, tu não sabe quem, que está aí de ali, o Papote e Kiki, aqui estamos embora, bem bom, quer dizer, o Cota mandona, boy louco, e o Papote e Brom, vem pra você definir, temos bastante igualidade, como sepa, como eu veni. Me ale de troca esse bem, e de Papote e de Bum, me abanguele, turma do Pico, dá de luto, porque já fatiga, rapa, inguele. Checa, mone, não faz massa, o tempo nem vende na plaza, o difícil, esta é a nossa raza. Ouviste bem? O difícil, esta é a nossa raza, este quer é manequim, o vampiro que não queima no sol, virou com o suado, turma do Pico, a recebo, a recebo, a recebo. DJ negro, chato, 4 horas, assim, assim, assim. Che pedimos, não tenta, na minha turma, che pedimos, não tenta, na minha tropa. Se toca no mundo inteiro, faz perder. Se toca no mundo difícil, faz perder. A caneta sangra quando penso e não penso, consegue segurá-la Nesse contexto não conteste porque eu sei bem como segurá-la Detestamos suposição, previsto a vossa previsão Distante da nossa divisão Enquanto turma do pico a incêndio, miniciosamente uns descendem Somos más e valemos mais, o que os dois olhos podem ver A gente agora uma família, como os dois olhos podem ver Chapa quente mano maniquim, desse meu irmão de euforria Nunca chegarás a final, enquanto ignoras o princípio Vai em grande escasso e paz, modesta parte o que mitou é que a gente nunca vai se ver mais Somos que nem a força suprema, porque arrastamos multidão Estamos a comandar as ruas, com o poder da nossa canção Resumindo e concluindo, conosco não há comparação Sem multador abençoado Vossa 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 Oh Vossa 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 Vocês não vão pisar bomba e dessa vez vão pisar o que? 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 Cê? Não manda os tempos, não lideira nem no chapa quente Se querem saber da turma, nos procura lá no Vanga Panga Lá não tem separação, também tamo a colaborar com o Ilanga Vida comigo, segue bala e não se zanga O outro projeto é do Zango e o nosso projeto é do Quilamba Chefe de Daxi, uma dona, a vossa força é suprema Por isso trouxemos a roupa bomba Eu sou papelão coração, o Solano de Aziz Chefe de Daxi, uma dona, na minha turma Chefe de Daxi, uma dona, na minha turma Se toca no Zéba Combo, vais perder Se toca no Dan, vais perder Se toca no Procule, vais perder Se toca no AZT, vais perder Se toca no Mabucó, vais perder Eu fazia perdão de Tucumbo Eu fazia perdão de Tucumbo Vou fazer a perdão de Tucumbo Eufito Daxi, a perdão de Tucumbo E Grubain, a perdão de Tucumbo Sai dali, a perdão de Tucumbo Azman, a perdão de Tucumbo A Ayamanti, a perdão de Tucumbo O Iqab, a perdão de Tucumbo Manabe, a perdão de Tucumbo O Jesus